Aí tem que odiar mesmo, né? Odiar pra pagar ingresso pra ir lá te xingar. É muito. Aí até merece, né, que xingue. Porque se pagou ingresso, xingar, eu deixo. Pode xingar. Quer xingar? Vamos botar isso pra partir de hoje. Quer xingar? Vou lançar um olho e xingo. Quer me xingar? Quer me ofender? Tem que pagar 20 dólares por mês. Aí você pode entrar lá só pra me ofender, me esculachar. Boa! Gostei disso. Gostei dessa ideia. É boa. Vamos placar isso aí? Vamos votar? É bom isso aí. Já deve ter? Não, eu tenho... Já entrou muito cara em contato comigo através do câmera, inclusive, pedindo pra ser xingado, né? O cara tá pagando literalmente pra ser xingado. Mas o contrário eu nunca pensei em fazer. Realmente, né? Tem o fetiche de me xingar? Pode xingar, mas antes faz um pix aí. Aí você pode me xingar do que você quiser. Dependendo, né? Xingamento até tal ponto tanto. Ah, não. Depende do valor. Ofendeu a mãe e a gente... Mãe é 40 dólares. Vamos pôr 40 pra cima. Mãe. Pai pode ser até 5. Pai pode ser 5. Agora, mãe de 40 pra cima. Falar do corpo, é... 30. Tá bom? É. Mas isso aí te pega mais. Não. Foda-se. Até porque é isso aí, né? Tem gostos pra tudo, então... É isso. Criticar desempenho. Aí tinha que cobrar mais caro. É, desempenho. Vai lá e ela faz você, então. Você tem, né, Olimfas? Tenho, tenho. E é bombado? É, muito bom. Dá uma graninha? Dá uma graninha boa. É bom? Tanto é que tem várias mina aí que nem são do meio e tem OnlyFans, né? É. Várias blogueirinhas que aderiram a... Só pra botar umas fotos meio sensual. É, e nem precisa ser nada muito... Caramba. Isso aí veio... Foi uma puta... Foi uma revolução, assim. É. Você já pensou em ter um OnlyFans? Eu tenho no meu podcast o OnlyFans, né? Que é o grupo dos membros. Ah, é verdade. O OnlyFans. Que lá no meu podcast tem isso, né? Que pra ser membro do canal tem que ser bem feio, né? E nem foi uma regra. Vocês querem a foto antes? Que realmente só acontece das pessoas serem muito feias, né? Que acompanham o programa. Mas vocês verificam? Eu acho que também é por conta da nossa cara, assim. Quem tá ali na frente da câmera, né? Aí atrai, né? Ah, a gente veio atrás de... É impressionante. Não tem uma pessoa bonita que acompanha o meu podcast, assim. E pessoalmente quem é membro. A gente tem um grupo lá do Tellinger, só dos membros do canal. E assim, cara, são gente muito feia, assim. Muito mesmo. Vou fazer um fake e botar uma foto muito feia, assim. Pra dizer que eu faço parte do OnlyFans. Cara, mas é muito... Ah, tem que ser muito feia. Aquela que se acha gata, né? Não, mas são... Olha, são bem feios mesmo. Acho que não tem uma pessoa, assim, que é mais ou menos, sabe? É a galera bem... É o caralíticos, né? Que a gente chama lá. Caralíticos. É, bem... É uma galera bem feia. Mas são muito legais. São gente boa. Entendem que são feios. Tem que compensar de alguma forma, né? Tem que... Quanto mais feio... Eu até tenho essa teoria que eu falava. Eu até cheguei a fazer piada que a mulher não pode se preocupar em dar pra um cara que é bonita. Pra um cara que tem pau grande. Não. Tem que dar pra um cara que não tem o pau grande. Pra um cara que é gordo. Que é esses... Essas pessoas... O cara feio. Essas pessoas vão se esforçar ao máximo pra agradar você, mulher. Agora, o cara que já tem tudo fácil, que é bonitão. Esse aí não vai se preocupar. Porque na cabeça dele, você tem que agradar ele. O feio, não. O feio vai mandar a vida. Porque ele sabe o quão difícil foi conseguir aquela transa. Então, pra ele, mano, é final de copa, entendeu? Então, você, mulher... Se você quer que alguém te satisfaça na cama, procure pessoas feias. Às vezes até no... Na vida, a pessoa gorda. No relacionamento também, né? O cara é muito bonitão. Vem as minas tudo querer dar em cima. É muito fácil. E a tentação é maior também. O feio valoriza. O feio valoriza. Porque é uma conquista, né? Dá trabalho, né? A conquista. O bonito não tem trabalho. Dependendo da situação, claro. Mas o feio, ele sabe. Falou, caramba, olha que mulher doida. Ela tá dando pra mim nesse momento. Eu não faria isso. Às vezes eu não me masturbo, que eu me vejo no espelho e falo, meu Deus, eu sou nojento. Mas essa mulher tá chupando o meu pau. Sem eu dar nada em troca. O quê? Essa mulher... Eu vou fazer essa mulher a mulher mais feliz do mundo. Aí o cara vai dar a vida por você. Já vieram algumas mulheres bem gatas aqui e falaram que elas gostam dos feios. Exatamente. Porque o feio... Contra isso, o cara olhava, cara, a mina é linda. Por que ela tá comigo? Meu Deus, essa mulher... Nossa, eu vou dar a vida. Eu não sei quando vou ter outra oportunidade dessa. O cara pensa isso. O cara fala, vai e dá a vida. Esse... Mulher, você quer ser feliz? Procure de pessoas feias. Esse é o meu conselho. Se for feio, engraçado, então, a chance maior... Gordo, por exemplo. O cara gordo, fora de forma, é impressionante que ele... Ele não tem pique. Vai pedir pra ele fazer 20 minutos de esteira. Não consegue. Desmaia com 5. Agora, pra satisfazer uma gostosa na câmera, esse cara fica até 3 horas transando. Porque ele sabe, cara, eu posso morrer. Enfim, de infarto, porque... Tô feliz. Então, o cara, vai ser o melhor momento. É o melhor dia da vida dessa pessoa. Entendi. Fica a dica aí pras mulheres. Obrigado aí. Pessoas feias, que vão falar, cara, o dia salvou agora. Vou poder transar, finalmente. Conselheiro amoroso e sexual. Sim, sim. Eu tenho essas qualidades. Eu não sabia. Descobri agora. Faz 5 minutos que eu comecei a falar. Daqui a pouco você tá lançando cursos digitais. E eu me dei conta do que eu tava falando e faz todo sentido. Coach, é. Coach de relacionamento. Coach. Coach. Co2H. D-I-H. Coach. Coach. Mas faz sentido. Você não acha? Você deve ter pego uns caras feios, uns caras bonitos. Ou você vai me aqui querer derrubar a minha teoria. Mas assim, eu prefiro meio termo, assim. É assim, tem certas coisas que a gente tolera. Tem outras que a gente... Tem limite. Tem limite, é. Tudo tem um limite. Ah, então desculpa. Você que é muito feio, eu tentei. MoCom. Obrigado.